Música São desses computadores que o grupo formado por médicos e estudantes de medicina fazem os atendimentos. O projeto inovador atende através de videochamadas de graça qualquer pessoa com sintomas do coronavírus. Com a plataforma, pessoas que estiverem com sintomas como febre, tosse ou falta de ar podem buscar atendimento sem precisar sair de casa. Para isso, basta ter acesso a um computador ou até mesmo um smartphone conectado à internet. A telemedicina foi autorizada pelo Ministério da Saúde diante da disseminação do vírus. Para acessar essa plataforma, basta digitar www.laudos.com no navegador da internet. Primeiro, o paciente vai preencher um formulário e, após isso, estará nas nossas listas de atendimento. 90 computadores estão conectados à plataforma de telemedicina, 60 deles instalados em seis salas da Universidade Franciscana. Uma medida para que não haja também aglomeração dos profissionais da saúde e dos estudantes. Esse serviço de consultas online nos permite prestar uma assistência à saúde e, principalmente, diminuir o fluxo dos prontos atendimentos locais, na tentativa, então, de reduzir a disseminação do coronavírus. O serviço atende diariamente, das oito da manhã à meia-noite. Entre os atendimentos da UFN e UFSM, pela base da laudos.com, a gente já bateu o número de mil atendimentos em 120 horas de funcionamento. Atendimentos remotos que permitem que você faça isso sem precisar sair da sua casa. Em cada sala, os acadêmicos de medicina contam com a supervisão de um a três professores do curso. O objetivo é identificar possíveis casos suspeitos e encaminhá-los devidamente ao seu atendimento e, claro, aqueles casos que não necessitam de atendimento imediato, que não são graves, preferir, então, que o paciente não chegue aos prontos-socorros, onde ele pode adquirir a infecção, caso não tenha, ou ser um meio de transmissão. O projeto, que é sem fins lucrativos, conta com o apoio de empresários de Santa Maria. Se você também quer colaborar com a iniciativa, é só acessar o site ufn.edu.br, clicar no banner do projeto para ter acesso às contas para depósito.